Canal CompraSegura pra denunciar mais um site, tá? Pra começar, já deixa o seu like aqui porque você sabe que o seu like não ajuda só a mim. Ele aumenta a visibilidade do vídeo e faz com que esse vídeo tenha um maior alcance e ajude com que outras pessoas também não sejam enganadas. Então, me ajude nisso e deixa o seu like no vídeo. E, por favor, se inscreve no canal porque eu estou tentando bater a meta de 500 inscritos. Então, você pode me ajudar, nós já estamos na metade da sua inscrição aí, comenta o vídeo. E vamos ao vídeo agora. O pagetogastory.com.br é confiável? A gente vê que eles têm um monitor 28 polegadas 4K por R$252,00. Cara, isso não existe. Monitor 4K por R$252,00 não existe. Isso aqui deve ser um preço menor do que a construção dele, entendeu? A empresa que construiu isso deve vender mais caro pras lojas do que eles estão oferecendo pra você. Só esse preço, pra quem tem um pouquinho de inteligência, né? Já é o suficiente pra você tentar pesquisar a honestidade desse site. Existem promoções assim? Não sei, eu nunca vi. Mas podem existir aí. A gente não pode também partir do pressuposto que não vai existir. Mas qual que é a grande diferença, tá? Às vezes eu vi, eu acho que semana retrasada, um televisor na americana de 32 polegadas Full HD por R$800,00, se eu não me engano, tá? Só que era o televisor Full HD por R$820,00, R$800,00. E o resto era tudo preço normal. Só que esse site, como é que é? É diferente. Aqui só tem promoção. Parece que aqui é uma eterna Black Friday. Aqui tem um monitor de 32... Uma TV, uma Smart TV, 32 polegadas por R$539,00. Aí tem que R$615,00. Tem as TVs de 48 polegadas Full HD, Smart TV da Samsung por R$980,00. Quem que não ia querer comprar isso, cara? Quem que não ia comprar? Esse preço aqui é o preço de uma 32, cara. Entendeu? E o preço de uma 32 aqui nesse site, tá? O preço é de uma 22 polegadas, 21 polegadas. Tá R$530,00, cara. E o preço 4K aqui... É, então é absurdo. É um absurdo do lado do outro, tá? Então, a gente já sabe. Você pode ver e a gente tá vendo que os preços são absurdos. Não existem, tá? E aí, então, eu olhei esse site. Dei uma olhada básica. Aqui esse site blindado, ó. Quando você clica nele... Isso, pra quem não sabe, é um certificado de segurança. Quando você clica nele, deveria ir pro siteblindado.com E aí ele ia fazer a análise se o site é blindado ou não. Isso aqui não funciona. É um print. Então, as empresas fazem esse golpe. Elas colocam um print pra te deixar seguro. Pra você pensar, ter a falsa impressão de que é seguro. Só que isso é uma imagem, ó. É uma imagem salva, entendeu? Não funciona. Eu clico no SSL também, que é outro certificado. Também não funciona. Então, galera, o que eu posso te dizer? Só isso já é motivo pra você não comprar nessa loja, tá? Não compre em hipótese alguma. O endereço. É difícil também, mas é de você descobrir se o endereço funciona ou não. Principalmente quando eles colocam dentro de um prédio, tá? E nesse caso aqui, essa loja 30 não existe, tá? A avenida existe. O endereço existe, tá? A cidade de Guarujá e tudo mais existe. Só que a loja não existe, tá? O número tá incorreto. Não tem nada nesse lugar. Então, eu já... E como é que eu tenho essas informações, tá? Eu fui atrás, pesquisei, conversei com alguns amigos, eu olhei fóruns. Então, eu fiz tudo bem detalhado, tá? Pra você ter 100% de segurança, né? Pelo bom senso, só pelos preços, você já desconfia dessa empresa. E aí, quando ela tem certificados falsos, você também já desconfia. E quando ela tem uma loja que o número está errado, então, são três fatores que indicam que essa loja não é confiável, tá? Essa loja já tá desmascarada, ela vai cair com o tempo, tá? Tá usando o CNPJ falso também. Então, tudo está bem escancarado. É um golpe bem escancarado. Pra cair aqui, a pessoa tem que ser... Como é que eu posso dizer? Inocente demais, tá? Não fazer nenhuma pesquisa, não ter nenhum pouquinho de desconfiança sobre a loja. Ou, sei lá, como que pode ser que alguém vai comprar aqui. Mas, se você tá vendo o meu vídeo, eu espero ter te ajudado, tá? Se inscreve no meu canal, deixa o like no vídeo e valeu!